Olha, gente, essa vai ser a minha janta, porque final de semana, geralmente, a gente come essas bobeiras. Não é sempre, mas se minha mãe não me controlar, eu acabo comendo sempre, todo final de semana. E aqui é a pizza, que eu vou comer com garfo e faca, obviamente. Olha, gente, esse copo meu aqui foi minha cunhada que me deu. É da doutora Brinquedo. Eu amei, achei a coisa mais fofa do mundo, olha. E ele tá com suco de maracujá ali dentro. Eu prefiro suco, refresco, do que refrigerante. E aqui é a lasanha, né, que eu já mostrei pra vocês, ó. Muita gente não acreditou, falou que não era lasanha. Gente, lógico que é uma lasanha, só que eu amasso ela toda, ó. Eu desfaço ela. Vou fazendo assim, até ela virar exatamente o que as inscritas aí falaram. Papa de lasanha. Ai, Luma, por que você faz isso? Ai, gente, porque eu gosto. Eu acho que fica muito mais saborosa dessa forma. Igual uma papa, do que cheia de camadinhas. Eu gosto exatamente assim. Olha, dá pra ver o queijo. Hum, que delícia. Eu gosto assim e é assim que eu como. Minha mãe acha um horror. E no final, às vezes eu espalho assim, ó, pro canto do prato. Que é pra esfriar mais rápido. Ó. Uma papa mesmo. É exatamente assim que eu como. Eu acho delicioso. Ah, pizza não. A pizza eu como normal. Então, é isso. Foi só pra mostrar mais uma vez. E ensinar como é que eu faço pra minha lasanha ficar nesse jeito assim, igual uma massa de obra de pedreiro. Mas, enfim. Teve gente falando que ia experimentar. Enfim, eu acho uma delícia. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Oi, gente. Então. Eu acabei de jantar. Tomei banho. Eu acabei de chegar na missa. E aí, a gente comeu. E olha o que eu vou fazer. Tcharam. Vou pintar, gente. Ó, esse livro aqui. Eu tô com o celular aqui dentro porque eu marquei a página que eu quero pintar. Foi a Renata, uma inscrita minha muito linda, maravilhosa, que a gente agora não vai se desgrudar mais. Nós somos amigas. E ela me mandou porque ela sabe que eu gosto de pinturas e tal. E ó, tô de casaco, tô aqui coberta com o meu edredom. E vamos lá, gente. Vou pintar esse desenho aqui que foi o que eu escolhi. Eu nunca vi o desenho Moana. Nossa, tá tudo bagunçado ali e tá aparecendo. Ó. Tengo um monte de caixa pra eu enviar. E caixas que chegaram também. Enfim, aí eu vou pintar do jeito que eu quero pintar mesmo. Porque, na verdade, eu nem sei como é a roupa dela. Então é isso que eu tô fazendo. Hoje é sábado à noite. Já são, acho que o mês, nove horas da noite. Porque a missa geralmente é cinco e meia, seis horas. E aí eu cheguei, comi, né? Que eu mostrei aí pra vocês. E agora eu vou pintar um pouquinho. Depois eu volto pra conversar um pouquinho com vocês, tá? Ó. Vocês vão me ver pintando só. Aqui é a boca dela. Porque ela tá embaixo da água. Né? Mas, eu quero pintar a boca dela de batom. Então, acho melhor eu virar a câmera. Esse lápis tá precisando fazer ponta. Tá meio ruinzinho de pintar, porque eu tenho que fazer ponta. O Lucas me deu o negócio com o lápis e também com o apontador. Mas agora eu tô com um pouquinho de preguiça de pegar. Com certeza a boca dela não é dessa cor, né? Como tem vários aqui pra eu pintar, eu vou pintar essa aqui do jeito que eu quiser. Vou pintar o olho de azul. Depois eu vou ver direitinho como ela é, que com certeza não é assim. Vou pintar a pele dela bem moreninha. Porque ela vai ficar linda. Bem moreninha. Gente, como isso me relaxa, é sério. Eu amo colorir. Não que, nossa, Luma, como você colore bem, pinta tudo certinho. Não, gente. A intenção não é ser perfeccionista, nem expor esses desenhos coloridos. A intenção é dar vida aos desenhos, né? Colorindo. E relaxa a minha mente. Eu penso em várias coisas enquanto eu tô pintando, desenhando. Até que eu gosto também. Mas pintar eu gosto muito mais. Parece que você dá vida, sabe? Ao personagem que tá ali, tadinho. Né? Completamente sem cor. Estou fazendo uma moana. Bem bronzeadinha. Com uma cor muito linda. Com os olhos azuis. E de batom. Se bem que eu acho que ela não tá embaixo d'água, não. Eu viajei completamente embaixo d'água. Ela tá aqui. No outro. Tem algum outro que ela tá embaixo d'água? Mas isso ela não tá embaixo d'água, não. Então dá pra ela ficar maquiada. Tem alguém me mandando mensagem. Acho que é a Ellen. Ellen também é uma inscrita minha. Que virou amiga. Ah, a gente começa a conversar pelo Insta. Né? Acaba se dando muito bem e tal. E aí acaba virando amigo. Né? E aí... Eu passo meu WhatsApp e tal. E a gente conversa. Pronto. Pintei um pouquinho da moana. Mas depois eu vou pintar mais. Eu acho que aqui aparece um pouco da língua dela, né? Pintei de rosa. Não sei ainda que cor eu vou pintar o resto das coisas. Não sei isso aqui. Eu quero alguma coisa com mais cor, sabe? Mais colorida. Eu vou pintar a roupa dela toda colorida. Depois eu mostro pra vocês. E vou responder aqui as mensagens que estão me mandando. Beijo. Gente, olha como que ficou até agora. Eu vou terminar de pintar depois. Lembrando que eu não tenho nenhuma regra assim pra pintar. Tá vendo? Aqui eu pintei assim. Nessa direção. Ó. Aqui eu já pintei em pé. Gente, a intenção não é que você fique tensa. Durante todo o desenho. Nossa, tem que ficar perfeito. Nossa, aqui tá mais escuro. Aqui tá mais claro. Gente, pelo amor de Deus. A intenção é você relaxar. Você não precisa exibir isso pra ninguém. Isso aqui é pra você. É só pra você dar vida. Aqui a Moana que tava apagadinha. Tadinha. Só isso. Mas não tem porque você ficar tensa querendo perfeição. Porque aí o que o desenho me faz quando eu estou colorindo. Que é relaxar. Ele não vai me fazer mais. Porque eu tô tensa querendo perfeição. Então, eu pinto assim por conta da tranquilidade que eu sinto enquanto eu tô aqui pintando. Sabe? Pensando em várias coisas. Eu não me preocupo se eu vou sair um pouco da linha daqui. Tá vendo? Não me preocupo não. A intenção é relaxar. Relaxar e colocar mais cor aqui dentro desse livro. Só isso. Tá? Então, é o que eu aconselho vocês que pintam. Não precisa de perfeição. De forma alguma. Você só precisa relaxar. Enquanto você tá fazendo isso, você vai pensando em várias coisas. Tendo várias ideias. De coisas que você precisa resolver na sua vida. Tão bom. Então, é isso. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês. Pera aí que eu vou virar a câmera. Então, gente. Nossa, meu cabelo tá todo errado hoje. Eu tava aqui no meu celular e duas inscritas minhas me mandaram um vídeo, gente. Tava chovendo lá. E aí, uma inscrita minha chamada Eliene, ela me mandou um vídeo. Porque vocês sabem que eu amo chuva e tal. Ela mora em Minas. E aí, ela me mandou esse vídeo aqui que é ela filmando a janela dela e tal. Escuta. Ai, que delícia, gente. Tá chovendo lá. Ela mexe as plantinhas. Nossa, como eu amo. E aí, uma outra inscrita minha, Selma, que também virou amiga. Ela mora numa casa bem do jeitinho, assim, que eu falo que gostaria de morar, sabe? E aí, ela me mandou, gente. Olha só. Bom dia, Luma. Então, como você pode ver, tá chovendo, né? Gente, não vou deixar vocês ouvirem tanto, porque ela tá conversando comigo durante o vídeo. E ela pode não gostar e tal. Mas olha só, gente. Sininhos de vento. Ela que me apresentou isso quando bate o vento, faz barulhinho. Eu não sabia que se chamava assim. Mas aqui em casa tinha. E aí, gente. Eu tive uma ideia fantástica. Que eu não sei se vocês vão gostar, né? Mas, enfim. Eu queria muito, muito, muito pedir a vocês que vocês tenham meu e-mail. Lumaservio.com.br Quando estiver chovendo aí, vocês não precisam aparecer, nem precisam conversar comigo, falando durante o vídeo. Eu ia amar se vocês falassem igual a Selma falou. Sabe? Ah, aqui fica tal coisa, ali fica o mercado e tal. Filmem pra mim a chuva caindo. Eu amo. Eu amo demais. E se vocês morarem, então, em um lugar assim onde tem bastante mato, natureza. Nossa. Eu relaxo, sabe? Porque eu me sinto nesse lugar. Eu boto aqui o vídeo, fico ouvindo, fecho os olhos e me imagino nesse lugar. Então, assim. Se vocês, né? Se sentirem à vontade e quiserem. Caso vocês não queiram que eu mostre de forma alguma. Igual eu mostrei aqui um pouquinho. Não querem que eu mostre de forma alguma. Não querem que eu nem deixe vocês ouvirem aqui. Que é que seja uma coisa só entre nós dois e tal. Nós duas. Não sei quem é que vai mandar. Se é menino ou menina. Não tem problema, tá? Eu não mostro. Ninguém vai ficar sabendo que você me mandou esse vídeo. Só eu mesma. Eu mostrei aqui porque a maioria das pessoas gostam que eu toque no nome delas, que eu fale. E o meu sentimento é de gratidão, de verdade. Porque eu amo essas coisas. E vocês me conhecendo, né? Já me mandam uns vídeos. Isso é demais. Então, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem me mandar por e-mail. Eu não respondo e-mail com frequência. Porque a minha vida é muito corrida. Vocês não têm noção de como a minha vida é corrida. Além de gravar um monte de coisa, eu tenho que testar um monte de coisa. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãos, eu tenho vida, eu tenho igreja. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que responder várias lojas que são patrocinadoras do canal. E eu tenho um monte de coisa pra resolver, né, gente? Eu sou uma pessoa adulta. Muita gente acha que eu tenho 15 anos, mas eu tenho 28. Então, eu tenho coisas normais pra fazer. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no correio. Isso tudo, às vezes, você perde um dia pra ir no correio, um dia pra ir no banco. Então, não. Eu não respondo e-mail com frequência mesmo. Eu respondi o Danilda esses dias, mas ela esperou mais de uma semana pra eu responder o e-mail dela. Não me cobrou nem nada. Muito obrigada, Danilda. Maravilhosa. Ela parou lá um tempinho e resolveu me mandar um e-mail lindo, enorme. Que não adianta eu ler blá, 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 entendeu? O escassachê, o escassachê. Eu tenho que ler com calma, quando eu tiver zen, calma em casa, tranquila. Aí eu leio com calma, pra poder entender o que a pessoa tá me falando, porque são muitas mensagens que eu recebo por dia. E aí, quando eu senti no meu coração vontade de responder, um momento que eu esteja calma, porque eu sou um ser humano, gente. Eu brigo com as pessoas, eu discuto, eu fico chateada com alguma coisa. Então, às vezes, você não tá naquela vibe. Eu fico doente também, eu não sou um robô. Então, às vezes, você não tá naquela vibe daquilo, né? Pra responder, não vai ser uma coisa automática. Não gosto de responder de forma automática, eu gosto de responder com todo o meu coração. E aí, eu li aquele e-mail da Nilda, me fez muito bem. E, então, aí eu respondi o e-mail dela, já tinha passado uma semana. Ela já passou um tempinho também, ela não me respondeu ainda, não. Não sei também se ela vai responder mais uma vez e tal. Mas, assim, é uma troca muito legal. Então, quem quiser, sentindo o coração vontade de falar comigo, pode mandar o e-mail que eu leio, quando eu tiver, né, me sentindo tranquila e tal, pra responder. A não ser que vocês queiram que eu responda, Oi, meu amor, muito obrigada, beijo. Ah, isso daí eu posso copiar e colar. Né, mas, quem... Eu sei que vocês querem que eu responda de coração, então, tenham paciência. É... Eu fazia parte de um grupo na igreja, que se chamava Servos da Alegria. Eu vou ver se eu acho alguma foto minha, pra eu botar aqui passando, pra vocês verem, tá? Eu me fantasiava de palhaça, e eu ia nos hospitais falar a Palavra de Deus pras pessoas. E era uma coisa, assim, muito bonita, sabe? Não era fácil. A gente chegava lá, eram muitas pessoas sem informação de nada, né? Teve já... Já aconteceu de pessoas rirem da nossa cara, debochar. E, no final, agradecer a oração, porque a gente dobra a pessoa, o mal se paga com o bem. E, assim, eu fiquei na ala de mães que tinham abortado, sabe? Sem querer abortar. Aborto natural. Justo no domingo de dia das mães. Nossa, imagina que barra. Mas eu ia lá, falava a Palavra de Deus. Era muito bom, sabe? E eu saí, porque eles cobravam demais. Vamos supor, gente. É, eu tô escalada pra ir no hospital domingo, tá? Aí, vamos supor, hoje é sábado. E eu, por algum motivo, discuti com a minha mãe. Discuti com alguém que eu amo. Amanhã eu tô péssima. Eu tô bem pra falar a Palavra de Deus pra alguém? Eu não tô, gente. Não vai sair de mim, sabe? Eu vou falar uma coisa decorada. E isso lá, eles não aceitavam muito. Era tipo, ah, quem faltar mais de uma vez, já vai ser excluído do grupo. Então, era uma pressão que eu não gostava. Vamos supor, eu tô doente. Como que eu vou espirrando? Então, passei uma noite muito mal. Não consegui dormir e tal. Aí, de manhã, eu tenho que ir pra lá. Vamos supor, aí eu vou pra lá, tipo, doente. Pra um hospital. Passar doença pra recém-nascido. Porque eles acabaram de nascer, sabe? A gente visita as mães. E o neném tá lá, do ladinho. Inclusive, não vai ter foto aqui, porque não pode mostrar o rostinho dos nenéns. Mas, a gente tirava foto porque as mães colocavam o neném no nosso colo, praticamente. Porque elas queriam foto com a gente. Era muito bonitinho. Geralmente, eu ia de anjinha. E aí, tipo, eles não acreditavam que eu estava doente, sabe? Parecia que eu estava mentindo. Na verdade, você não estava mentindo. Parecia que era porque você estava com preguiça de acordar cedo pra ir. E aí, eu não estava mais me sentindo bem por esse motivo. Porque eu acho que, mesmo que a gente esteja escalada, eles estejam esperando dez pessoas pra ir. Se cinco falam que não vão, é porque elas não estão sentindo no coração vontade de ir. E se elas não estão sentindo no coração vontade de ir, elas não vão saber passar a palavra de Deus naquele dia. Elas estão mal por algum motivo, sabe? E por isso eu saí. E eu penso dessa forma pra tudo. Pra tudo. Eu marquei isso na casa da Louise na sexta-feira, porque sábado é aniversário dela. Se sexta-feira acontece alguma coisa, sei lá, alguém da minha família é assaltado, alguém perde o emprego. Alguma coisa assim, gente, que eu vou ficar mal, pra que eu vou dormir na casa da Louise? Eu vou pra lá péssima, eu não vou rir das brincadeiras, eu não vou participar. Porque o meu pensamento vai estar aqui, eu vou estar mal. Então, eu acho que ela tem que entender. Gente, Luma viria, ela marcou comigo, ela tava super afim, mas aconteceu uma coisa, que não adianta ela vir se sentindo mal, vou por obrigação. E eu acho que tudo é assim. Se você me manda um e-mail, eu vou ler o finalzinho dele correndo, só pra dizer, ai, Bruno, muito obrigada, você é maravilhosa, tchau. Só porque eu tenho que responder na hora, é isso que vocês querem, eu tenho certeza que 90% não quer isso. 90% quer que eu passe uma semana muito corrida, na outra semana também, na terceira semana, eu venho aqui ver meu desenho, coloria, eu bote o e-mail, leia e pense, Nossa, leia e entenda, né? Consiga interpretar bem e consiga responder de todo o meu coração. Então, assim, eu vou responder, isso é certeza. Mas esperem, porque cada um tem o seu momento, tá? Se eu tô falando isso é porque, com certeza, pessoas já me escreveram e-mail, ficaram me pressionando pra responder. E, gente, amizade não se pede, amor não se implora, nada disso. Então, se você mandou uma mensagem pra alguém e se alguém não te respondeu, espera, ela tem o momento dela de te responder, porque a minha vida é muito corrida, de verdade. Então, quando você fica, nossa, eu não acredito que você não me respondeu, nossa, você não era nada daquilo que eu pensava, nossa. Talvez daqui a duas semanas eu tivesse calma aqui em casa, tranquila, sem mais nada pra fazer, lesse o e-mail, respondesse com todo amor e carinho. Mas todas aquelas mensagens que vieram depois, insistindo pra eu responder, ai, o que eu fiz que você não me responde, blá, 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 aquilo tira a nossa vontade, sabe? Eu sou muito assim, se eu falo assim pra mãe da minha filhada. Amiga, eu vou aí visitar minha filhada amanhã, eu tô toda empolgada, comprei brinquedo pra ela, toda feliz. Se ela falar pra mim assim, ah, amiga, que bom, vem sim, nossa, eu vou felizona. Se ela virar e falar assim, ah, tá que enfim, né, porque eu já vi você visitando a filha da sua outra amiga, aquela minha amiga que teve bebê. Milhões de vezes, sua filhada você não vem ver nunca, não sei o que. Mesmo que fale brincando, acaba pra mim ali naquela hora. Eu perco a vontade e não vou mais, gente, não vou. Eu perco a vontade, eu odeio ser cobrada em questões de sentimentos, sabe? Não gosto, então, graças a Deus a mãe da minha filhada não é assim, ela é maravilhosa. Super me entende, super entende minha correria, então, mas eu sou muito assim, tá? Às vezes eu tô pensando em visitar alguma amiga, até falo com minha mãe, cara, acho que eu vou visitar fulana. Aí fulana vai me mandar uma mensagem, vê no status do meu WhatsApp, uma foto com alguma outra amiga e bota assim, Ah é, né, aqui você nunca vem, hahaha, acabou, perco a vontade na casa dela. Porque eu não quero ir porque ela está me obrigando, me pressionando, eu quero ir porque eu quero ir, porque meu coração está pedindo pra eu ir lá, mas eu não pude ir naquele dia. Eu pude ir naquele dia na casa de outra amiga porque era caminho pra algum lugar que eu tava indo, enfim. Eu não tenho que ficar justificando essas coisas. Não esqueçam que amizade e amor não se pede, não se implora, tá bom, gente? Mas nem sei por que eu tô falando tudo isso. Acho que eu tô meio que filosofando hoje, né? Tô meio inspirada. Mas se vocês quiserem mandar pra mim vídeos de quando estiver chovendo, mesmo se não estiver chovendo, se vocês moram em um lugar assim mais interior, eu amo ver, amo de verdade, eu vou amar, tá? Então é isso, gente, eu vou terminar de pintar minha moana aqui, depois a gente conversa mais, outro dia, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.